Por que conhecer as línguas africanas é importante para conhecer a história da África? A história da África é a história dos povos que habitam e habitaram o continente africano, bem como suas culturas, tradições, religiões, línguas, cosmovisão de mundo e suas trajetórias ao longo do tempo. Como disse o filósofo moçambicano Severino Ngoenha, a África é uma ideia. E para compreender e construir uma ideia de África que não seja apenas aquela criada e propagada pelos colonizadores europeus, é preciso considerar as diversas vozes que a constituem. A África possui um grau de complexidade linguística mais elevado que qualquer outro continente. A título de comparação, na Europa, com aproximadamente 50 países, são faladas mais de 60 línguas entre oficiais e regionais. Já na África, com 54 países, a diversidade linguística é realmente impressionante. Atualmente, a África possui 2.092 línguas faladas, um número correspondente a nada menos que 30% dos idiomas de todo o planeta. E ainda há mais de 8.000 dialetos falados no continente africano. As línguas podem ser classificadas de infinitas maneiras. A importância das classificações está no fato de elas refletirem as diferenciações étnicas dentro do domínio de uma língua. Classificar as línguas africanas já tinha sido objeto de estudo desde o século XVIII. E foi somente no início do século XIX que se reuniram elementos suficientes para uma primeira tentativa de classificação linguística completa das línguas da África. A mais importante deste período é a clássica poliglota africana, que foi compilada em Freetal, atual Serra Leó, por Sigismund William Cowell, um missionário alemão. E depois de quase um século, somente em 1940 e 1950, Joseph Harold Greenberg, um linguista americano, definiu uma classificação que teve uma ampla aceitação e ainda é aquela aceita até hoje. Na classificação de Greenberg, foram apresentadas etimologias e características gramaticais semelhantes, comuns, nos grupos linguísticos. De acordo com estes estudos, as línguas africanas se classificam em pelo menos quatro grandes grupos ou grandes famílias, com exceção da língua malgache, que é uma língua falada na ilha de Madagascar. Assim, as línguas africanas são divididas em afroasiáticas, níger cordofoniano, nilo-sahariana e kossam. Vamos conhecer um pouco de cada uma destas famílias linguísticas? Vamos começar com a família das línguas afroasiáticas. As línguas afroasiáticas, também chamadas de kamitossemíticas, têm cerca de 200 a 300 milhões de falantes na África. Na África do Norte, principalmente, Somália, Etiópia, Eritreia e algumas até na Tanzânia. A família das línguas afroasiáticas é subdividida em seis grupos. Grupo chádico, berber, semita, kushítico, egípcio e romótico. No grupo chádico, há pelo menos 100 línguas, sendo o idioma hausa falado como primeira língua por 27 milhões de pessoas e como segunda língua por mais de 19,5 milhões de pessoas no Norte da Nigéria e no Sul do Níger. Ele também serve de língua franca, ou seja, uma língua de contato comum. O idioma hausa tem muitos empréstimos de outras línguas, em particular do árabe. A língua hausa é ensinada em diversas universidades ao redor do mundo. É a língua mais falada na Nigéria. Você sabia que povos da língua hausa chegaram no Brasil há mais de 200 anos pelo tráfico negreiro? E que os escravizados falantes de hausa protagonizaram diversas rebeliões escravas, como a Revolta Escrava de 1814 na Bahia? Mas isso é outra história que iremos contar, mas caso queira saber mais, eu vou deixar o link aqui nas descrições com o artigo do grande historiador João José Reis sobre essa grande revolta escrava. Voltando à família das línguas afroasiáticas, tem o grupo Berber, com cerca de 11 milhões de falantes na África do Norte. Berber, Berberi, essa não seria a designação mais correta, porque essa palavra, Berberi, significa bárbaro, que era um conceito dado, ou um conceito cunhado pelos romanos, a todos os povos que não partilhavam da sua cultura, da sua economia, da sua visão de mundo, enfim. Mas no grupo Berber, a língua dominante é o Tamashek, ou Tamazir. É a língua falada pelos Amazir. Amazir é aquele que fala Tamazir. Amazir também significa homem livre, bem melhor que Berberi. Alguns especialistas dizem que o Tamazir é mais antigo que o Árabe. Onde no mundo se fala Tamazir? Cerca de 25% da população na Argélia, ou seja, aproximadamente 8 milhões de pessoas, de um total de 38 milhões de habitantes. Cerca de 40% da população do Marrocos fala Tamazir. Aproximadamente 13 milhões de pessoas. Na Argélia, o Tamazir é falado nas regiões da Cabília, no nordeste da Argélia, e é a principal região de falantes de Tamazir. A Cabília, apesar de ser limitada a nível geográfico, ela é densamente povoada, e tem mais de 2 terços dos falantes de Tamazir argelinos. Cerca de 5 milhões de pessoas. Também é falado nas movenhas do Aurez, com cerca de 1 milhão de pessoas. No caso da Argélia, ainda existem as ramificações étnicas com diferenças em dialetos. Tem os Cabílios, os Shaoís, os Tuaregs, os Musabitas, os Zenétis, que são conhecidos como Bérberes Negros e os Xenuís. Existem ainda os Tuaregs, ou Kel Tamashek, aqueles que falam Tamashek, que são povos nômades da região do Saara-Sahel. Diversos grupos ainda mantêm seus costumes ancestrais, porém a colonização colocou fronteiras onde não haviam. Como povos nômades, os Tuaregs hoje se encontram no Níger, com cerca de 500 mil pessoas. No Mali, com 400 mil pessoas. E em outros países, como Argélia, principalmente na zona desértica do sul, que é conhecido Tamagasset, Adrar, na Líbia também, na região desértica do sul, e também em Burkina Faso, com algumas milhares de pessoas que vivem lá. Um outro grupo, dentro dessas famílias, é o grupo Semita, um dos mais antigos, que inclui o árabe, o hebreu, o maltês. Além destas, tem o amárico, o tigrínia. E essas duas línguas, amárico e tigrínia, tem como origem a língua gês. Falar da Etiópia há muito tempo, há cerca de 1.200 anos, foi o idioma oficial do reino Aksum e da corte imperial. O gês é uma língua litúrgica atualmente, na igreja ortodoxa, da Eritreia, da Etiópia, na igreja católica etíope, da igreja católica da Eritreia, e também do Beto Israel, que são os judeus etíopes. A língua amárica, ela é também conhecida como língua etíope. Ela é o idioma oficial da Etiópia e é falada por cerca de 21 milhões de pessoas. O amárico é a segunda língua semítica mais falada do mundo depois do árabe. Um outro grupo é o grupo coxítico, cujas principais línguas são beija, falada no Sudão e Eritreia, oromo, falada na Etiópia. A língua oromo é a mais falada desse ramo. Ela é a primeira língua de aproximadamente 26 milhões de pessoas e é falada pelo povo oromo e por nacionalidades vizinhas na Etiópia e no Quênia. 99% dos falantes da língua oromo vivem na Etiópia, principalmente no estado da Oromia. Na Somália, há cerca de 42 mil falantes desta língua. Uma curiosidade, antes da Revolução Etíope de 1974, era proibido publicar qualquer coisa na língua oromo. Foi só a partir da década de 90 que o ensino da língua oromo foi introduzido nas escolas primárias da Etiópia. Um outro grupo das línguas afroasiáticas é o grupo egípcio, criado há mais de 5 mil anos. Essas línguas não são mais faladas há mais de 600 anos, aproximadamente. Os primeiros caracteres egípcios remontam aproximadamente a 3.200 anos antes de Cristo. Mas ainda hoje, a língua cópita é utilizada nas igrejas cóptas no Egito. O estudo do egípcio antigo é essencial para a pesquisa negro-africana. Ele é essencial para contribuir para o estudo do patrimônio cultural africano e para compreender toda a sua profundidade espacial e temporal. Um outro grupo conhecido até recentemente como Cuxítico Ocidental é o grupo homótico. Ele era falado provavelmente pelos habitantes do sudoeste da Etiópia, entre a parte meridional das gargantas do Nilo Azul e a bacia do Orno. As principais línguas faladas nesse grupo são a rama urbana, Icaro no norte e Bambásse ao sul. Como disse, a África possui uma imensa complexidade linguística. Neste vídeo, aprendemos um pouco sobre as línguas africanas da família afroasiática das regiões norte e nordeste da África. Conhecer a língua é conhecer a alma do povo. Não perca no próximo vídeo onde falaremos sobre as outras famílias linguísticas da África. É claro que no continente são faladas línguas de origem europeia como inglês, francês, espanhol, italiano e africander. Mas prefiro falar delas no contexto apropriado, o da colonização. Como disse antes, a África tem muita história. Se você quer aprender mais sobre a história da África, o canal Caçador de Histórias está abrindo uma turma especial para um curso de História da África. E ao fazer parte deste curso, além de aprender, você tem a oportunidade de ajudar na manutenção deste canal. Para saber mais informações, basta enviar uma mensagem para o telefone ddd34992339625. Se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e a gente se vê por aí. Porque tudo tem história. Tudo é história. E sim, a África tem muita história. Tchau. 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 Tchau.